Quando você foi formado no ventre de tua mãe Eu tudo via, já te conhecia Toda tua vida estava diante de mim Mesmo não me conhecendo, eu já te amava Mandei os meus anjos guardarem você pra mim Foram tantos momentos que eu te preservei com minhas mãos Teus passos estavam seguros, eu era contigo Mesmo que não parecesse e fosse difícil demais Tudo que aconteceu Foi um plano meu Pra te trazer pra perto, filho meu Para os braços do pai que nunca te esqueceu Pra mostrar teu amor que é incondicional E que a felicidade pode ser real Ficar bem perto de mim Não quero te perder Não quero te perder Sei que és pequenino, sim Mas o meu amor é grande por você Mandei os meus anjos guardarem você pra mim Foram tantos momentos que eu te preservei com minhas mãos Teus passos estavam seguros Teus passos estavam seguros, eu era contigo Mesmo que não parecesse e fosse difícil demais Tudo que aconteceu Tudo que aconteceu Foi um plano meu Pra te trazer pra perto, filho meu Para os braços do pai que nunca te esqueceu Pra mostrar meu amor que é incondicional E que a felicidade pode ser real Ficar bem perto de mim Não quero te perder Sei que és pequenino, sim Mas o meu amor é grande por você Meu amor por você Mas o meu amor é grande por você Meu amor por você Mas o meu amor é grande por você Mas o meu amor é grande por você Oh, oh, oh